Hoje em Castlevania Harmony of Dissonance, sorte não presta pra nada, aparentemente. Então, ok, eu já tirei o negócio que aumenta a sorte aqui. A propósito, aparentemente eu acho que todos os drops têm a mesma chance pequena nesse jogo, o que significa que farmar não é exatamente a coisa mais viável do mundo de se fazer. Peraí, ali em cima, lugar que eu não avancei ali, tá bloqueado ou não? Meu, isso aqui é a grande desvantagem de você ficar três dias entre episódios. É simplesmente um caso que isso se repete, se repete, e eu sou envenenado, e isso continua se repetindo. Oh yeah, eu ganhei uns níveis entre um episódio e outro, como vocês podem perceber. O que vai ser uma ajuda aqui, certamente. Mas, é, eu basicamente não prossegui pra lugar nenhum no último episódio, então acredito que na Caverna dos Esqueletos eu vou conseguir alguma coisa aqui. Mas, é, é muito, muito bom eu saber aqui que não vale a pena ficar matando os inimigos, nem se preocupar com sorte, nem nada. Isso é, tipo, uma grande revelação. A propósito, tipo, basicamente, esse jogo não tem informações suficientes sobre ele na internet. Tipo, você imaginaria que, sei lá, noutras vídeos, ou coisa parecida, teria algo dizendo, oh, a taxa de drops desse inimigo é isso, a taxa de drops do outro é isso, ou, sei lá, qualquer guia de speedrun. Não, e não tem, sei lá, nem, por exemplo, um vídeo do Jupiter Klein explicando nada desse tipo, ou se existe. Pelo menos eu não sei. Então, tudo bem, paciência, a gente vai pra cá. Peraí, a gente vai pra cá? Sim, a gente vai pra cá. Eu pensei que essa sala, sei lá, tinha uma cara de... Olha, esses... Esses bumerangues que os esqueletos lançam se parecem tantos com croissants que... Eu acho esquisito. Tipo, se parece tanto com croissants que é algo notável, mas... E é, uma coisa que eu devo dizer, tipo... Esse jogo, na verdade, eu acho que não tem nenhuma parede que você pode quebrar, com a exceção de uma, numa sala de save. O que é completamente bizarro. Mas, se for verdade, é verdade. Mas, uma verdade preocupante. Uma verdade que, sei lá, é perturbador. Ok, eu encontrei isso. Uh, 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 tem algo azul. Tem algo azul ali. Ok, tudo que é vermelho aqui é inútil. Isso eu compre... Ok, eu vou morrer aqui, se eu não tiver cuidado. Isso é óbvio. Oh, não, não, não. O jogo simplesmente tranca os nossos controles. Ok. Isso foi legal, o que acabou de acontecer. Meio que sem graça, apesar de ser legal. Por mais paradoxal que isso possa parecer, mas tudo bem. A propósito. Em qualquer outro castelo do Drácula, que a gente encontra em Castlevania, tem outras ondas de esqueletos. Assim, com simplesmente esqueletos no lugar inteiro e as paredes completamente adornadas com caveiras. Porque, sei lá, eu sinto que, se não existe, deveria existir em outros jogos. Eu sinto como se eu estivesse na fase do Skullman, só que se o Wily naturalmente utilizasse crânios reais e não somente coisas... Ok, é assim que você passa por ali. Algo me disse que eu iria levar uma quantidade espetacular de dano se eu não tivesse cuidado. Maxine está aqui, eu estou seguindo na direção correta. O que meio que sugere que eu deveria ir pela direita primeiro aqui, mas... Ah, tudo bem. Ok, o que aconteceu, Maxine? Você achou a Lídia? Eu imagino que é pronunciado Lídia e não Lídia. Porque Lídia parece o tipo de coisa que... Não é natural em nenhuma linguagem do mundo, mas... Eu não sei mais. A propósito, Maxine, você tem uma postura interessante finalmente. Ao invés de... Ficar com madeira colada substituindo completamente a sua espinha. Como ousa você perguntar a mim sobre a Lídia? Você capturou ela, não é? Ah, que raios você está falando? Ele está com demência. Demência induzida por castelo. Ou nada, deixa pra lá. Eu não sei o escopo do seu poder, Belmont, mas eu não vou deixar você tê-lo. E eu estou cheio de ciúmes. O que aconteceu contigo? Você não está normal. Ele não esteve normal desde antes do início do jogo. Eu consegui novos poderes pra ultrapassar sua força, mas primeiro... A mulher... Adeus! E você poderça dentro das paredes desse castelo. U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Maxine, Maxine. Aquele era o Maxine mesmo. Os meus olhos e... Orelhas me enganam. Oh! Olha, honestamente... Os Belmonts não já deveriam, sei lá, saber como, sei lá, basicamente todo mundo que vai pra Castlevania Tem sempre uma chance de acabar possuído ou coisa parecida Ou sei lá, dentro da linha do tempo Dentro da linha do tempo de Castlevania, essa é a primeira vez que isso acontece Basicamente, eu realmente não me lembro de onde esse jogo fica dentro da linha do tempo Mas, sei lá, simplesmente, ai, sabendo o estilo de roupas aqui do... Oh, peraí, antes de salvar? Ok O estilo de roupas do Jus, eu imagino que deve ser, sei lá, nos anos 1800 Eu não tenho a menor ideia Quero saber, tanto faz O jogo pode ter dito a época Já que pra gente E eu simplesmente não prestei atenção Bom, pra falar a verdade Quando você começa o jogo Tem uma opção de você olhar a história Aqui na coleção Então, talvez eu deva prestar atenção naquilo Ou eu vou simplesmente esquecer O que é mais provável Ok, eu tô reparando numa coisa O jogo tá começando a reutilizar... Bom, é claro que o jogo tá começando a reutilizar Inimigos esqueletos Aqui é a caverna dos esqueletos Todos os esqueletos são adquiridos aqui Ok, o que há com isso? É um esqueleto? É claro que é um esqueleto Ai! Acho que fez pouco dano Eu acho Ok, eu vou simplesmente sair espalmeando isso Ok Vou continuar Ok, isso já foi tudo Agora vamos desligar o livro E sair espalmeando... Oh! Peraí, já? Não! É o retorno disso aqui Ok Vamos sair espalmeando bíblias Oh! Dá pra eu soltar por cima dele ali? Não tenho a menor ideia Belo teleporte a propósito Realmente impressionante Todo mundo Ficou impressionado com isso Pode apostar Ok, mais Mais uma E eu vou continuar espalmeando aqui E ok Foi derrubado mais uma vez Incrível pra você E lá vamos nós Novamente Continuando Com o spawn e tudo Oh! Você tem um laser do novo esqueleton Parabéns pra você É, pra falar a verdade Novos esqueletons Estão meio que Notavelmente ausentes Aqui O que Sei lá Sinto que é Um crime Que isso tenha acontecido Mas tudo bem Meu, é tão engraçado Que eu decidi Ir na decisão Pulo duplo Eu tenho um pulo duplo Ok Eu sei que agora que eu tenho Este pulo duplo Eu posso fazer uma coisa Lembra de quando eu tinha dito Que tinha um lugar Que Ali na esquerda do castelo Que eu acho que era onde a gente deveria ir Não Tava completamente enganado sobre isso Mas Agora que a gente tem esse pulo duplo Eu posso Peraí Isso significa que eu posso dar chutes Pog Ahn E é Isso significa Que eu posso seguir por ali É uma quebra de sequência E isso não pode ser negado Ok Esse Sério? Esse quadro não é um quadro do mal? Isso parece completamente errado Mas Tá bom, né? Ahn E é Eu tô realmente interessado Em fazer a quebra de sequência Ali é algo que vai Exigir algumas tentativas Porque é meio preciso Mas Oh, peraí Eu preciso de um combo específico Enquanto isso Eu Eu preciso de socos Eu preciso encontrar socos por aí Eu sei que eu encontrei Socos Já nesse episódio Então Simplesmente questão de Reencontrar aquilo Ei, tem Um chapéu Ali Eu quero aquele chapéu Vou ganhar muita coisa Com aquele chapéu Eu não sei Peraí Sério? Ok Por alguns instantes Eu pensei que Esse chapéu de couro Seria a única coisa Que a gente ia conseguir aqui Mas não Uau Isso é Realmente inútil Pra uma coisa Que a gente Encontra por aqui Mas Oh Meu Sacanagem Eu não consegui Abrir isso Ali nesse momento A propósito Mas Peraí Isso aqui É o segundo castelo Dita lógica Que sim A propósito Apesar daquilo Tudo ser A coberta Ali Não, não, não Eu acho que na verdade O que aconteceu É que Aquilo foi um telepote Eu ainda estou No castelo A E eu simplesmente Sei lá Estava agindo Burramente Ali Ok Eu preciso de socos Eu preciso de socos Porque basicamente O lugar que eu vou Querer Descobrir Como chegar ali E fazer a quebra de sequência É um lugar que Basicamente é um beco Sem saída E não tem nada Super interessante Além de itens bons Se adquirir Peraí O que? Ok Isso Certamente foi uma Ação esquisita Isso é esquisito Isso aqui Isso aqui é esquisito E eu não sei Qual é o propósito Daquilo Ok Isso aqui É a zona Na qual você pode Farmar diversos Desses inimigos Se você quiser Será que eu quero? Bom Posso conseguir níveis Enquanto isso Mas Peraí Deixa Deixa eu ver aqui Qual é a situação De drops Para estes inimigos Esqueletos Rosa Uma hora eu vou Encontrá-los E vai ser incrível Ok Botas de bronze E é Não é exatamente A coisa mais interessante Do mundo Tipo Eu posso conseguir níveis E Drops de poções É algo bom Mas fora isso Não é tão interessante Falou E o tempo todo Isso aqui foi mais um beco Sem saída Forçando a gente A retornar por aqui Novamente Quer saber? Pouco me importa Isso tipo Tipo Basicamente Acabou sendo perfeito Para o que eu queria fazer Ok Eu sei que os Donkey Kongs Secos Os inimigos aqui Tem potencialmente Um drop Interessante De armadura Mas eu não posso Eu não posso Ficar tentando Isso aqui Porque eu acho Que sei lá É um grind Equivalente É o grind Da Grisay Green Simplesmente Para conseguir Qualquer item De inimigos Então Não vale a pena O que não vale a pena Não vale a pena Por mais tentador Oh não Um croissant O que eu vou fazer? Consegui uma armadura De bronze Que é pior do que Ok Viu só? Coisas dessa natureza Podem acontecer E você Adquire um drop E ele já é Imediatamente Pior do que O drop Que você tinha A decepção É Certamente Termina Mas tudo bem Ok Eu não Eu não quero Paquinhas saquentas Eu quero Socos Ah Se eu soubesse Uou Calma Muita calma Nessa hora Ok Se eu soubesse Que eu precisava Daquilo Eu estaria Ah Eu teria prestado Atenção Em onde eu consegui Os socos 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 Eu preciso Socos Onde está A vela Que me considera Socos Meu Isso só faz Eu Imaginar Em levar Uma surra De vela Já imaginou Tipo Simplesmente Uma vela Te socando Um monte Ah Eu acho Que isso é Uma bela maneira De você Explicar Pokémon Para alguém Que não tem A menor Noção Do que Pokémon É Eu não sei Que tipo De pessoa Seria Essa Se não Sei lá Alguém Com 120 anos Que Não tem Mais memória De nada Mas Nessa situação Hipotética Eu percebo Que eu cometi Um erro Porque tem Tem um Item Bom ali Isso é a coisa Mais absurda Que eu já vi Na minha vida Ah É um Esqueleto Aranha Aranhas Tem Esosqueletos Um Esqueleto Aranha Naturalmente Acaba Sendo Algo Tão Absurdo Mas Eu não Não reclamo Ok Melhor Do que as Botas de Bronze Peraí Sério Isso aqui É pior Meu O que é O que é Com esses Drops Decepcionantes Ah Que eu Deveria Ter Feito Essa Área Antes E Portanto E é Claro que Os drops Estão sendo Decepcionantes Aqui Mas Quer saber Os níveis Que eu consegui Aqui Valeram A pena Olha Olha só A absoluta Fluidez Com a qual A gente Tá limpando Esse lugar Aqui Tá super Rapidão Eu tô conseguindo Coisas É realmente Incrível Ok O que há Pra aqui Ok Podemos ir pra esquerda Podemos ir pra direita Podemos Ficar Completamente Em dúvidas Ah É um esqueleto Aranha De novo O que a gente Vai fazer Ok Uma coisa É certa Não deixar Aquele inimigo Atacado Ok Não posso Passar Pra ali Isso aqui É um Lugar Que existe Puramente Para causar Frustração No jogador E mais nada Muito comum Nesse jogo Esqueleto Aranha Esqueleto Aranha Nunca bate Só apanha Ah Com certeza Eu vou ficar Surpreso Se um Desses Acabasse Tornando Um problema No futuro Ok Deixa É melhor Se a gente Acabar logo Esqueletos Pelo menos Até eu conseguir Fazer mais dano Neles Você tem alcance Menor Quando você Está agachado Eu só Realmente Consegui perceber Isso agora Ok Isso Está sendo Meio que um saco Ah Ah Meu Deus É a máscara De Jojo Aqui Sendo Puramente Decorativa Pelo que parece O que Ok Ah Sei lá Fento Pode ser Potencialmente Ali Honestamente Meio que uma mistura Entre A máscara de pedra E um vento Para ser perfeitamente honesto Mas Nunca bate Só apanha Só apanha Só apanha Só apanha Isso é engraçado Isso é realmente engraçado Para falar a verdade Eu acho que tem Muitos inimigos Nesse jogo Nesse jogo Nunca batem E só apanham Para falar a verdade É meu Oh Oh meu Deus Ele está batendo Acidentalmente Mas Ele esteve Batendo ali Ok Pelo jeito É grande demais Para simplesmente Conseguir Se virar De um lado Para o outro Pobre Coitado Uma crueldade Colocar um esqueleto Tão grande Aqui As paredes Do Lugar Realmente Deveriam Sei lá Ser um pouquinho Expandidas Etc Mas Soco Maravilha Vlad Tepes Não é exatamente Conhecido Por sua falta De crueldade Vamos Simplesmente Dizer Isso aqui Oh meu Deus Estou percebendo uma coisa O pulo duplo aqui Tem alto potencial De simplesmente Fazer Eu acabar Perdendo o tempo E etc Meu Percebo outra coisa As fraquezas Elementares Aqui Algo me diz Que não vão Exatamente Ser Super relevantes Bom Uma tragédia aqui Que eu não tenho mais Os ataques Elementares Melhores Do mundo Mas ok Eu quero fazer a coisa Eu quero fazer a quebra de sequência Quebra de sequência É bom Quebra de sequência É divertido Quebra de sequência Nem sempre É bom Pra falar a verdade Depende Depende do design Do jogo Pra falar a verdade Tem Alguns Diversos jogos Dos quais Se você quebrar a sequência Meio que Acaba deixando o jogo Mais sem graça O que é interessante Que acontece Tipo Isso Isso simplesmente Não faz dano suficiente Pera aí Ok Por alguns momentos Eu pensei que Ah Isso consome Também coisa demais Pra aquilo Mas ei Pelo menos Funciona Como Uma maneira De você Se movimentar Ali Mas Yeah Eu cheguei a explicar Por que Sorte Não faz nada Nesse jogo Acho que não Eu nunca desci aqui Uou Ei Mas que raios Eu simplesmente Ignorei Esse lugar Inteiro Parece que sim Ok Armador gigante Como vai você Neste Oh They warned me About stairs Bro It keeps happening Ah Ok Você Vende Coisas aqui Ah Tem Literalmente Qualquer coisa Que presta Aqui Não Quero saber Eu vou se Precente comprar É Comprar Algumas poções Ok Valeu camarada Super legal Desculpa por tentar Destruir a sua Vela Ali Ainda bem que Eu não destruo Senão Sei lá Algo me diz Que aquele Vendedor Sei lá Tem Poderes Secretos De vendedor Que vão Resultar Numa Tremenda Surra Se você Deixar Ok Agora Chegou A hora De nós Retornarmos Espero que Eu consiga Fazer aquela De sequência E não seja Algo Tão difícil Quanto A porta Verde De Super Metroid Reversa Porque Isso é o que Eu temo Isso é o que Eu temo E Acho que O meu Temor É plenamente Justificado Ok O quão longe Eu estou aqui Segundo Quer saber Tem um save Até Sendo Extremamente Conveniente Ali Ok Isso é hype Isso é hype Isso Não pode ser negado Meu Ainda bem que o jogo Te dá Movimentação Tão rápida Aqui Com uma maneira De compensar O level design Menos Que interessante Aqui É algo que Dá uma ajudada Aqui Tipo Esse jogo É cheio de defeitos Sem dúvida alguma Mas Movimentação Aqui É hype Ei Eu posso Conseguir aquele anel A propósito Agora que eu tenho O pulo duplo O que é algo notável Só tenho que Tipo Me lembrar Do lugar Ahn Ok Continuar aqui Na esquerda Salvar por segurança Honestamente Não oferece Segurança nenhuma Mas tudo bem Oh yeah Propósito aqui Simplesmente Não dá Não dá pra você Seguir até ali É tão absurdo Que aquilo esteja aberto Mas Foi a maneira Qual o jogo Foi feito Oi Calma aí Jogo Eu Não Não quero simplesmente Me arruinar Completamente Desse jeito Mas Yeah Talvez Com o chute Eu consiga fazer Alguma coisa elaborada Mas Ok Basicamente Você deve fazer Algo como Conseguir dois Expo os duplos Aqui Tipo Lembra do Saltinho Que dá pra você Fazer ali Pois é Basicamente É algo assim Você tem que fazer Então Utilizar aquilo Que Evidentemente Difícil De se fazer Ok Peraí Peraí Oh Você tem que ser Realmente rápido E tem que conseguir Peraí Ok Eu Compreendo E eu Vou Basicamente Repetir isso aqui Diversas vezes Em off Porque Yeah Yeah Isso Isso tem cara De truque Da Da porta reversa De Super Metroid Em termos de precisão E eu não vou Submeter Todos vocês As minhas Tentativas Aqui Eu poderia Mas eu não vou Ok Oh Aquilo foi quase Yes Ok Isso foi Realmente difícil Mas Demorou Sei lá Uns Três minutos Para eu conseguir Fazer isso E é Não é super difícil Peraí Eu Vou poder conseguir Aquela cruz Depois Mas enfim A quantidade De itens Que você consegue Aqui É pequena Basicamente Você ganha Isso Que eu acho Que é a coisa Mais significativa Aqui Não é E eu vagamente Me lembro De ser decepcionante Como recompensa Ok Exceto Que conseguindo Isso cedo Isso é Tudo Menos decepcionante A propósito Peraí Eu posso ficar Falando dinheiro Aqui Sim Sim eu posso Que coisa simpática A propósito Eu utilizei Save states Para tentar Aquilo mais rápido E não ficar Subicente Zig zagueando Entre O save E etc Ok Eu vou ficar Farmando dinheiro Aqui Se o jogo Deixa a gente Ter essa oportunidade Tá ótimo Talvez Eventualmente Coisas boas Serão vendidas Ali Caso contrário É Simplesmente Vou utilizar Isso aqui Para comprar Poções De Diversas Variedades Aqui Nunca sabe Quando isso aqui Vai ser Importante Ou não Mas ok Isso Eu acredito Que já basta Para mim Neste momento E aqui Eu Peraí Ok Eu consigo Dica 3 O melhor item Do jogo Inteiro Eu posso apertar Para cima Aqui Não Nada acontece Eu apertar Para cima Ali Eu acho Que essa Sala Ok Isso é uma Sala Que faz A gente Se teleporte Ok Isso aqui É um ponto Um pouquinho Mais importante Do que Eu realmente Havia dado Crédito Aqui Porque isso Serve como Uma maneira De você Teleportar Entre os dois Castelos E etc Mas Danado No nosso Ataque Foi obtido A recompensa Foi grande E isso É ótimo Deixa eu ver Eu devo retornar Para o outro Castelo Ou já Dá para eu Dar uma Escorada Aqui Sim Sim Eu tenho Negócio Eu tenho Bagulho A coisa É Isso é Representado No No modelo Ali a propósito Não tinha nem Prestado atenção Nisso Mas Yeah Tem Tem um anel Tem um anel Que eu posso Obter Aqui Portanto Eu Absolutamente Vou já Conseguir isso Cedo Se não Vou esquecer Etc Todo mundo Sabe a história Todo mundo Sabe a história A propósito Eu acho que Eu já estou Num ponto No qual A maior parte Desses inimigos Não vale nem a pena Você tentar Bater Porque eles não vão Dar uma quantidade Razoável De experiência Mas É Tanto faz Ok Continuando por aqui Aqui em cima Correto É Definitivamente Tem até um save Aqui Etc E Ok Nos dois lugares Ali tem Subtítulos Portas Focadas E A exploração Aqui é Realmente Limitada Pode parecer Que a gente Tem vários Lugares Etc Não Isso aqui É Definitivamente Algo super Limitado Mas Yeah Se eu não engano Isso Peraí O que? Oh Podia ter chegado Aqui Esse tempo Todo Livro de fogo E Roupas De verão Oh Aumenta Inteligência Hum Pode ser bom Para se utilizar Em chefes Se você Assim Desejar Oh Isso Foi Perfeito Oh Oh Yeah Ainda tem Um item Ali em cima Foi no lugar Que eu Completamente Explorei Mas Mesmo assim Não o suficiente O que Parece um paradoxo Mas não é Yeah Na próxima Sala Não é Ainda bem Que eu estou me lembrando Disso aqui Senão Senão Seria inconveniente Oh Peraí Um momento Eu percebo Aqui Tem um outro lugar Oh Não 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 É Exatamente Aqui mesmo Eu posso conseguir Um aumento de corações Excelente Então Eu consigo Este Anel Oh Anel do Vlad Ok Isso Presta Para alguma coisa Aqui em termos De itens Mesmo Deixa eu ver Aumenta a sorte Aumenta A A coisa mais inútil Que a gente tem aqui Incrível Oh yeah Novamente Eu não Eu não expliquei Propósito A única coisa Que aquilo faz É Você Ter a chance De encontrar Algo chamado Um Fantasma Raro Que pelo jeito Tem alguns Drops Exclusivos Que são Realmente inúteis E não deveriam Te interessar Eu acho Que no ponto Que você descobre Mais Esse é o único 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 Propósito De sorte Aqui Não aumenta Os seus drops Não aumenta A chance De crit Nem Nada desse tipo Único Propósito Existente Eu sei É chocante Você pode Não acreditar Você pode Simplesmente Pensar Que isso É uma decisão De design Completamente Insana E etc Mas é verdade É verdade Eu espero Que tenha Sei lá Alguns Diversos Modos Para falar A verdade Para essas Coleções Que sei lá Façam Sorte Funcionado De uma maneira Decente E razoável Que eu acho Que tipo Ok Quais Jogos Da série Castlevania Fazem você Ter aumento De sorte Que tipo Faz Literalmente Qualquer Sentido Peraí Tem um Tem algo Aqui que eu preciso Olhar Tem algo Aqui que eu preciso Olhar Que parece Extremamente Suspeito Sobre Aquela Aquela porta Aqui Qual era Desse lugar Mesmo Oh não Não Está Trancado Eu preciso De um item Específico Eu estava Pensando Sei lá Talvez Eu tivesse Que quebrar O teto Da sala De save Para Alcançar O lugar Mas não Não Isso Isso nunca Foi O que eu Pensei Que fosse Mas Yeah Sorte em Castlevania Em resumo É uma Terra de Contrastes E eu Gostaria Que não Fosse Eu gostaria Que fosse Sei lá Simplesmente É Olha Você aumenta Sorte E Você Ganha Mais Drops Aí você Fica mais Sorte Que é O que deveria Ser Você Basicamente Sacrifica Defesa Ataque Etc Para você Conseguir Equipamento Melhor O que É uma Maneira Interessante E legal De se jogar Que Melhoraria Bastante Verso Tipo Yeah Eu acho Que em Symphony of the Night Sorte Funciona De uma Maneira Interessante E razoável Eu sei Que em Dawn of Sorrow Sorte Não Funciona Basicamente Olha Quem sabe Sabe Quem não Sabe Sou eu É Basicamente O que eu Tenho a dizer Sobre isso Portanto Quem É um Sabedor Que sabe Favor Explicar Nos comentários A situação Aqui Porque eu Quero Quero me Adentrar Em quais Jogos Tem Sorte Que faz Sentido E é Razoável E quais Jogos Não Tem Nada Disso Ok Eu Não Me Lembro Porque Eu Não Pude Seguir Em Frente Aqui Ahn Eu perdi Eu perdi Eu perdi a oportunidade Bom Eu vou retornar Pra lá De uma maneira Ou de outra Então Tá Tá ok Eu acho Tá melhor Eu não sei Ahn Essa armadura Presta Sim É uma melhoria Objetiva Obrigado Jogo Isso Foi Super Hype Tão Hype Que eu tô Falando isso Com o tom de voz Completamente neutro Mas Ahn Ok Temos opções Eu não tenho a menor ideia De qual Oh Mais um bis por aqui Ok Se você quer Dá pra Ok Eu consigo Atacar Esse inimigo Aqui Ok Você Tá fazendo Dano demais Eu não tô gostando Disso Eu vou utilizar Uma poção Ok Tome essa Oh É um Dragão branco Nível 3 Honestamente Eu nem sabia Que Inimigos tinham Tá trancado Inimigos tinham Níveis nesse jogo Mas Evidentemente São Tipo Uau Nem pra Dar um nome Distinto ali Tá bom E aqui Você chega em Ok Eu nem Eu nem deixei O jogo Mostrar O nome Daquela área Mas Yeah É uma área Que tem Literalmente Oh É aqui Que o jogo Termina Se eu não me engano Talvez Eu esteja Completamente Enganado Mas quem sabe Ok Tem paredes Rebráveis Aqui Não tem Eu digo Um pouquinho Atrasado Eu acho Eu acho Que eu sei Qual é o chefe Que a gente Vai enfrentar Ao fim Dessa nova Área Que a gente Descobriu Aqui Nova Área Entre Entre aspas Nova Área Com Tantas Aspas Que Você Pensaria Que É um TCC Com Tantas Citações Etc Para falar Verdade Não é assim Que As coisas Funcionam Mas tudo bem Ok Nada Pode ser Feito Naquela Direção E tem Oh Para falar Verdade Nada Que Presta Vai ser Obtido Aqui Nessa Área Segundo Ok Tem um Save Aqui E aqui A gente Vai ter O chefe Imediatamente Sim Ok Eu me Lembro De chegar Basicamente Nessa Área Do jogo E morrer Várias E várias Vezes Ali Ok Não Deixa Explorar Esse Lugar Deixa Explorar De verdade Lutar Contra Os inimigos Vai Que Tem Alguma Coisa Que Interessa Eu Acho Que A chance De Ter É Média Mas Esquisito Ter Saves Tão Próximo Do Outro Bom Para Falar Verdade Se O jogo Realmente Terminar Ali É Claro Que Teria Um Save Isso Aqui É Inteiro Uma Perda De Tempo Com Literalmente Nada Nada Você Imaginaria Que Sei lá Teria Alguns Inimigos Uma Peça De Equipamento Ali Mas Não Nada Ok Isso Aqui Não É O chefe Que Eu Imaginei Que A Gente Fosse Encontrar Mas Tudo Bem Oh Peraí Deixa Eu Deixa Eu Trocar Equipamento E Colocar Algo Que Aumenta Inteligência Ah Qualquer Um Desses Servia Ok Vamos lá Fazendo Dano Extra Yeah Agora Imediatamente Deixa Eu Colocar Isso Aqui De Volta Deixa Eu Desligar O Livro E Sai Spameando Biblias E Simplesmente Nem Se Preocupe Oh Peraí Você Faz Dano Respeitável Deixa Pra Lá Deixa Pra Lá Peraí Eu Provavelmente Posso Desar Por Debaixo De Você Quer Saber Eu Não Sei Se Era Isso Ou Não Que Espera Um Momento Você É Literalmente De Rondo Of Blood Mas Ok Bom Isso Eu Definitivamente Deveria Sei lá Tentar Um pouquinho Mais Do que Eu Tentei Mas Ei Deu Certo É isso Que Realmente Importa Good Sim 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 Esse Jogo Que Te Recompensa Por Coletar Esferas Com Estilo Quais São As Regras Por Quê Tentei Tentei Tentei